Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 11 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, gêmeos, você se encontra em um momento de sincronicidade cósmica, onde o Sol e a Lua convergem para sinalizar que você acumulou conhecimentos valiosos. Você pagou suas dívidas, coletou dados e agora sabe claramente o que quer e o que precisa deixar para trás. A manifestação dessa sincronicidade está prestes a se desenrolar em sua vida, mas para que isso aconteça é fundamental se desapegar daquilo que está além do seu controle. Ao se apegar ao incontrolável você gera resistência e, como dizem, aquilo que você resiste, persiste. Seus anjos e guias incentivam você a se libertar das preocupações com o clima, o trânsito e, acima de tudo, o peso do passado. Não se torte com perguntas como por que fiz isso ou por que não fiz isso. Agora é a hora de dizer a si mesmo, estou me libertando das correntes dessa energia. Ao fazer isso, você convida, espera e assume a chegada da abundância. Visualize o futuro que você deseja a partir do espírito do beija-flor, mantendo-se totalmente presente no momento atual. No âmbito financeiro e profissional, a roda da fortuna e os seis de varinhas indicam que você está prestes a receber um presente, uma oportunidade ou um impulso que tanto esperava. Seus anjos insistem para que você não mude de rumo, pois está à beira do sucesso. Concentre-se no progresso e não na perfeição e você notará que o medo se dissipa. A conexão empática se manifesta através do julgamento e do rei de copas. Um ser espiritualmente evoluído entrará em sua vida como mentor e guia. A chave aqui é responder com razão e não com emoção. Quando você adota uma abordagem calculada e estratégica para todos os aspectos da sua vida, sua vibração aumenta e você se torna afortunado e atrai oportunidades. A energia do três de copas e do rei de pau sugere a intervenção de uma terceira pessoa, seja um amigo, familiar, colega ou vizinho, que servirá de elo para uni-lo ao que deseja. Mantenha a vida simples e aberta a conexões, como quando conheci minha esposa em uma festa de aniversário. Simplicidade e abertura sempre o manterão pronto para os negócios. Não tenha medo de sonhar grande quando se trata de seus objetivos profissionais, queridos gêmeos, pois Mercúrio e Netuno unem forças no alto. Essa energia pode liberar o potencial criativo, ajudando você a traçar estratégias de maneiras lógicas de cumprir seus objetivos. O calor e a sensação de confusão surgem à medida que a lua de Aquário e Vênus se unem, ajudando você a se sentir em paz. Agora também é o momento ideal para nutrir seus laços mais preciosos, solidificando a doçura tácita que existe entre você e seus companheiros mais próximos. Você se sentirá um pouco menos sentimental quando a lua entrar em peixes esta noite, especialmente se seu coração estiver aberto durante grande parte do dia. Você estará com um humor especialmente tranquilo hoje. Nenhum problema tem o poder de perturbá-lo e você enfrenta cada situação com um sorriso no rosto. Você também pode desempenhar o papel de um mediador eficaz em qualquer disputa hoje. Você vai espalhar alegria e boa vontade e também será a vida e a alma de qualquer festa que comparecer à noite. Guarde seus segredos para você hoje. Uma lua de Aquário presa em sua nona casa de emoções intensas pode fazer você se sentir um pouco vulnerável. Seu signo cerebral é bom em intelectualizar, mas os sentimentos que surgem hoje não são facilmente expressos em palavras, nem você está ansioso para compartilhá-los. Está tudo bem, gema. Nem tudo é um tema apropriado para uma festa do chá nas redes sociais. Esta noite, quando a lua mudar para o signo de ar, falante, de Aquário e sua expansiva nona casa, você voltará ao seu ritmo amigável e se sentirá muito menos sensível. Ufa! A lealdade ou o comprometimento de alguém podem ser tocantes hoje, queridos gêmeos. Você também pode encontrar maneiras de resolver um problema financeiro ou desacordo com um parceiro sobre recursos ou finanças. A vida parece ter mais propósito, especialmente se você tem alguém com quem trabalhar ou um projeto envolvente ao qual dedicar sua energia. Os trânsitos atuais também favorecem suas finanças, assuntos familiares ou domésticos, estratégia, melhoria e desenvolvimento pessoal. É um dia poderoso para se sentir confortável consigo mesmo por dentro, o que pode levar a melhorias em todos os aspectos. Pode haver mais apoio dos entes queridos ou você se sente mais corajoso no nível emocional, achando mais fácil enfrentar seus sentimentos e seu passado, o que pode ser fortalecedor. Finalmente, seus guias lembram que em todas as batalhas entre o coração e a mente, siga o seu coração. É mais fácil para sua mente acompanhar seu coração do que o contrário. Confie na sua intuição e não hesite em tomar decisões. Ao escrever nos comentários, acredito na pessoa que estou me tornando, você está dizendo aos seus anjos e guias que você é a causa e o efeito, pronto para atrair novas e prósperas oportunidades. Abrace o seu dia, gêmeos! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O Enforcado, invertido a esta carta, sugere uma liberação de resistência à ajuda externa, indicando que é hora de aceitar apoio em áreas de sua vida onde você o tem rejeitado. O Mágico, a presença do Mágico destaca sua capacidade de manifestar mudanças positivas em sua vida. Ele usa sua astúcia e inteligência para canalizar energias a seu favor. A Lua, esta carta sinaliza a necessidade de explorar suas emoções mais profundas. Pode haver confusão ou ilusões, mas enfrentar a verdade emocional permitirá que você supere qualquer desafio. Neste dia, gêmeos, o tarô revela uma transformação na sua atitude em relação à ajuda externa. A carta do Enforcado invertida sugere que é hora de abandonar a resistência e permitir que outros ofereçam seu apoio. Essa abertura para novas perspectivas permitirá superar os obstáculos com mais facilidade. O Mago lembra que você possui as habilidades necessárias para influenciar positivamente a sua realidade. Aproveite sua engenhosidade e criatividade para manifestar mudanças significativas em sua vida diária. É um dia auspicioso para tomar a iniciativa e liderar com confiança. No entanto, a presença da Lua indica que é crucial explorar as suas emoções mais profundas. Não se deixe levar por ilusões ou confusões. Em vez disso, mergulhe na verdade emocional. A clareza em seus sentimentos permitirá que você tome decisões informadas e evite mal entendidos. Resumindo, gêmeos, hoje é um dia para se abrir à ajuda externa, explorar suas habilidades mágicas e explorar suas emoções mais profundas. Com esta combinação de abordagens, você está em uma posição favorável para alcançar abundância e equilíbrio em sua vida. Confie no processo e siga em frente com determinação. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você tem uma aura de mistério, gêmeos. Você pode se surpreender com o que as pessoas estão dizendo sobre sua ética de trabalho, plano de carreira e muito mais quando Mercúrio em peixes está em conjunção com Netuno em peixes. A conjunção é esperançosa, mais elusiva, sonhadora, mais confusa. Portanto, este pode ser um trânsito desafiador para que outras pessoas vejam você claramente. Você pode ouvir opiniões conflitantes, comentários e muito mais sobre você ao longo do dia. Embora isso possa tornar mais difícil para os colegas vê-lo claramente, você também pode usar essa energia a seu favor. Deixe seus colegas se perguntando. Gêmeos, abrace momentos de solidão para contemplar mudanças em sua rotina financeira. Reflita sobre seus objetivos financeiros e obtenha uma nova perspectiva. Esteja atento ao seu corpo e mente e permita-lhes o descanso de que necessitam. Recarregue suas energias hoje para se adaptar melhor às mudanças financeiras significativas que estão por vir. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de março são 30, 51, 42, 8, 9, 20. Amor diário. É hora de sentir a magia aumentando ao seu redor, gêmeos. Seu governante planetário, nosso mensageiro cósmico Mercúrio, se unirá ao misterioso Netuno, o planeta da compaixão e da espiritualidade. Isso garante que você se sentirá bastante sensível e baixará visões do éter do universo. Use sua intuição quando se trata de sua vida romântica, como se estivesse pedindo aos poderes maiores que revelassem como você deve proceder ou, se houver algo específico, você deve saber. O universo poderia responder em sonhos ou metáforas. Ouça o que quer que aconteça agora. A lua está em aquário e na sua nona casa, mas também está em quadratura com Kiron na sua décima primeira casa. Isso destaca como ter amizade como base de sua parceria romântica ajuda a permitir que o relacionamento seja mais sólido e confiável. As pessoas subestimam a importância de ter uma amizade com seu parceiro, no entanto, se você não seria amigo de alguém pelo que ele é, por que seria seu parceiro de longo prazo? Compartilhar essa conexão com seu parceiro permite que você se sinta mais seguro e protegido no relacionamento, o que, por sua vez, permite que você alcance maior profundidade e intimidade com ele. No trabalho Você vai se sentir muito ambicioso hoje. Novas oportunidades estão se abrindo no seu local de trabalho e você estará muito ansioso para aproveitá-las. Tenha cuidado para que sua ansiedade não gere ciúmes e ressentimentos entre seus colegas. Você precisa perceber que, para a conclusão bem-sucedida dos projetos, é necessário não apenas impressionar seus superiores, mas também obter o apoio de seus colegas de trabalho. Qual é a natureza de suas parcerias financeiras? Como estão seus investimentos? A lua está em aquário e na sua nona casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos, e estas são questões relevantes para refletir. Pergunte a si mesmo se você confia naqueles com quem tem parceria, pois esse é um dos aspectos mais importantes que você precisa ter para que essas conexões o beneficiem. Certifique-se de dedicar tempo, energia e recursos suficientes aos seus investimentos. Quanto mais você investe neles, mais eles lhe devolverão. A lua está em quadratura com Kiron em sua 11ª casa, o que lhe pede que perceba que quando você tem comunidade e confiança com aqueles com quem trabalha, é muito mais provável que você se beneficie de suas parcerias com eles, inclusive as financeiras. Saúde Sua mente está muito ativa hoje. Você está cheio de ideias e inspiração. Você estará constantemente apresentando novos planos que poderá planejar e executar com muita facilidade. Seu único problema hoje será que você poderá se sentir oprimido pela enxurrada de novas ideias que irão conquistá-lo. É importante concentrar-se em você e no seu bem-estar à medida que a lua se move para o seu signo e o incentiva a voltar sua atenção para dentro. Gêmeos Se você sentiu o peso de muita responsabilidade, lembre-se de que o estresse geralmente se acumula no corpo e pode se transformar em problemas físicos se o estresse não for tratado nos estágios iniciais. A área do estômago pode exigir atenção. Os probióticos são extremamente bons para ajudar a limpar a área intestinal, então dê uma olhada nisso. Família e amigos Você é muito bom em flertar e pode fazê-lo com qualquer pessoa que encontrar no seu caminho hoje. Mas mantenha-o leve e restrito apenas aos prazeres carnais, sem se apegar emocionalmente a isso. Ninguém o levará muito a sério e não permitirá que ninguém exija muito de você. Este pode ser um dos dias mais lindos que você já teve em algum tempo, então certifique-se de não desperdiçar essa energia abundante, porque isso seria uma coisa um tanto ingrata de se fazer. A lua intuitiva está se movendo pela sua nona casa de culturas e aventuras estrangeiras, abrindo seus olhos para as possibilidades ao seu redor. À medida que ela se move, a lua se estende pelo céu e forma ângulos muito harmoniosos com vários corpos celestes diferentes. Juntos, esses planetas criarão oportunidades inesperadas para você seguir em frente e encontrar prazer nos lugares mais improváveis, por isso não fique sentado esperando que a vida venha encontrá-lo. Você pode sair e encontrá-lo com mais facilidade do que o normal, então comece a pesquisar. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado virgem Com sorte Ares Sua cor da sorte hoje Fúcsia Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!